Então vamos lá meu amigo, nós estamos aqui agora nessa segunda parte, eu vou mostrar aqui para você agora alguns tipos de acidentes que infelizmente aconteceram por situações que infelizmente na maioria das vezes eu sempre digo, existem acidentes que não acontecem, na maioria das vezes eles são provocados. Então vamos lá, o que é o incidente? O incidente é o evento não planejado e não desejado em que não há perda de qualquer natureza e o acidente é o evento não planejado e não desejado em que há perda de qualquer natureza e perda é qualquer tipo de dano às pessoas, ao meio ambiente, às instalações ou ao processo de produção. E existem outros fatores que fazem com que os acidentes ocorram, por exemplo, imprudência, imprudência, imperícia, outro que também é negligência, todos esses são os fatores que fazem com que na maioria das vezes os acidentes aconteçam. Então a imprudência, imprudência, o que é imprudência? Imprudência é quando a pessoa faz algo de errado sabendo como fazer o certo, a pessoa faz errado, mas ela sabe como fazer o certo, mas ela persiste em fazer o errado, ok? Vou mostrar aqui para você um exemplo desse tipo de situação, olha só esse aqui, deixa eu abrir aqui, nova janela, rapidinho, que eu estou abrindo aqui nesse exato momento. Olha só esse aqui, esse tipo de serviço que você vai ver aqui agora, que foi realizado, na verdade vou mostrar aqui para você uma série de acidentes, mas nem todos estão relacionados apenas à mini carregadeira, mas é apenas para que você possa saber que existem tipos de situações que ocorrem, acidentes que felizmente as pessoas procuram. Olha só esse aqui, olha só esse aqui, olha só esse aqui, olha só esse aqui, isso aqui é um exemplo de uma imprudência, vai abrir agora para você ir na tela. Tela ficou azul, não ficou? Ficou, agora apareceu aí, não, 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 não. Beleza, apareceu o texto, vai reproduzir, pronto, vai reproduzir agora. Tá vendo aí? Tô vendo. O que você está vendo? É uma retroescavadeira com um cabo de aço atravessado no meio da rua, agarrado lá no caminhão que está com essa casa ali em cima. Isso no sul do Brasil é muito comum, casas que são transportadas. Quando você muda de um lugar para outro, você leva a sua casa, olha que maravilha. Já pensou? Você sair de onde você está, eu vou me mudar, vou levar a casa. Olha o que acontece. Com o cabo esticado no meio da rua, sem nenhuma sinalização. Olha só. Não há nenhuma sinalização. Tá ali, criança brincando, tá lá e de repente, olha o que ocorre. Exatamente. Passou um motociclista ali e ali ele ficou. Cabo de aço esticado no meio da rua. Cabo de aço pega aqui. Só não degolou ele porque era um cabo de aço grosso. Agora se fosse, por exemplo, linha de pipa chilena. Abraço. Então, isso aqui é uma imprudência. Ele sabe como fazer o certo, mas não quer fazer. Por exemplo, o que ele deveria fazer ali? Colocar cones, sinalização, indicando que ali tem um cabo de aço. As pessoas deveriam estar fechando a rua para dizer, ó, não passa aqui não, não passa aqui não. Mas, olha aí. Entendeu? Outra situação aqui, ó. O que aconteceu? Olha só. Uma outra situação quase igual. Um caminhão rebote, pegando outro caminhão. E, de repente, do nada. Entendeu? Isso eu estou mostrando, meu amigo Carlos, que é necessário porque faz parte do treinamento. Eu confesso. Eu não gosto de mostrar essas coisas, mas eu sou obrigado. Exatamente para fazer o quê? Com que as pessoas entendam que existem atitudes que elas têm que tomar antes do pior acontecer. Agora, olha só o que o motorista do rebote está fazendo. Olha aqui o que ele vai pegar agora. Preste bem atenção. Preste bem atenção agora, ó. Ele está vindo para cá, ele está descendo e está pegando o quê? O que ele acabou de pegar? O cone. O cone. Agora eu te pergunto. Para que ele vai... Pode falar. Para que? Para sinalizar o morto? Então, eu quero que você entenda que existem medidas que você pode tomar antes do pior acontecer. Por exemplo, a mini carregadeira. Você vai estar fazendo um trabalho de elevação ali. Você está percebendo que a máquina está instável. Você vai perceber que não está legal. Então, por que você vai persistir naquela operação? Por que você vai continuar querendo fazer aquilo? Por que você não abaixa? Não, pera aí. Está errado. Isso aqui não está legal. Isso aqui não está bacana. Deixa eu voltar e refazer a parte operacional para evitar esse tipo de situação. Porque quem é que acaba padecendo? É você, meu. É você que está no equipamento. Agora, aquilo que eu sempre digo. Preste bem atenção nessa fala agora que eu vou dizer. Ordem errada não se cumpre. Ordem errada se discute. Por que ordem errada não se cumpre e ordem errada se discute? Discutir não é você chegar e falar assim. Ah, meu irmão, vem cá. Qual é o teu problema? Você está pensando o quê? Eu vou pegar e a gente vai resolver isso aqui agora. Não. Discutir é chegar a um denominador comum. Chegar a um ponto de concordância. Para quê? Para que nós possamos... Opa, pera aí. Então, você está pedindo para eu fazer determinativa de trabalho. Só que assim, assim, assim não dá. Então, a gente pode ver aqui uma melhor forma para a gente poder alcançar e fazer o que tem que ser feito. Então, vamos lá. O que é isso?